A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Pôr de cá, dê-cê. Nós somos todos os caros, Vikram! Ok. Vamos lá. KTM! Son. Vem. 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 Vamos lá. Vem. Vem aqui. Vem. 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 Você vê a foto, a TV, a cinema. O que é? Você vê a guintheta? A man é um dia. Você vê um burro, um burro. Vamos ver um burro que está fazendo. Você vê um burro que ele está fazendo. Você vê um burro que ele está fazendo. Vamos fazer isso! Vamos! 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 Mas isso não é queira ver quem está fazendo isso. Não é queira ver que a gente não está fazendo isso. Eu sou Vikram! Vá! 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 Vikram, você veio aqui para casa, vão para eu ver você. Esses são os Estados Unidos. Eu sou um velhinho, eu sou um velhinho. Vára vando, vando, vando. Oh, não! Vikk, vik. Vikkram, vim. Vikkram, vim. Vikkram, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vikkram, vim. E aí Ei 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 bu Oh no! Por que? Estou pronto? Vamos lá! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto!